E mais um inscrito aqui do nosso canal que foi aprovado na função crédito do Neon. É isso mesmo, galera. E ele está com a seguinte dúvida. Agora vai ser emitido um novo cartão para ele. Nesse caso, ele vai ficar com dois cartões de crédito do Neon. E agora, como fazer? Então fica comigo até o final desse vídeo que vou tirar essa dúvida a respeito do cartão de crédito Neon. Mas antes, já quero pedir teu like nesse vídeo de forma totalmente gratuita. E aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações se você gosta dos assuntos referentes a cartões de crédito, empréstimos, cheque especial e muito mais. Então, sem enrolação, vem comigo conferir tudo a respeito da função crédito do Neon. Bom, galera. Aproveitando aqui o espaço, vou deixar na descrição desse vídeo alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito com ótima taxa de aprovação. E ainda, se você tem interesse em solicitar um convite para o cartão de crédito Trig, vou deixar meu e-mail para você pedir, tá bom? E ainda vai ficar disponível o link do nosso grupo de WhatsApp para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita. Sem enrolação, está aí na tela para você a dúvida do nosso inscrito, o Gabriel Logan, que falou o seguinte. Verdade, comigo foi a mesma coisa. Abri a conta no ano passado, em julho de 2022. Não me deram nenhum limite. Agora, em abril de 2023, fui ver e do nada liberou R$ 600. Gostei, porém não entendi. Eu tenho o cartão, porém vão mandar outro cartão? Mas beleza, gostei. Agora, fazer as missões e meu limite vai ser liberado para R$ 2.000. Tá aí galera, essa foi a mensagem aqui do nosso inscrito, o Gabriel Logan. Ele tinha conta, praticamente um ano, foi aprovado apenas na função débito. Foi parecido aqui com o meu caso, porém chegou na residência dele o cartão antigo, que é o cartão na função débito. Agora, após quase um ano, ele foi verificar o aplicativo e lá estava disponível função crédito. E aí, nesse caso, deve ter que ficar ligado porque o Banco Neon vai estar enviando para a residência dele um novo cartão na função crédito. Então, agora que você deve ter cuidado, na hora que chegar o cartão novo, você deve estar colocando todos os dados que o aplicativo vai pedir. E muito cuidado para não colocar os dados do cartão antigo. Então, o cartão antigo que você tem já não vai mais servir. Porém, o que vai estar em atividade agora na função crédito e também na função débito é esse novo cartão que será enviado para o seu endereço. Então, fique atento aí para não confundir e colocar o número do cartão velho. E aí, pessoal, o mais interessante é porque ele foi aprovado com R$600,00 de limite inicial e já foi disponibilizado para ele estar cumprindo as emissões no aplicativo Neon. E se ele cumprir tudo direitinho, após o prazo, vai ser liberado o limite de R$2.000,00. Quer dizer que de R$600,00 vai passar para R$2.000,00 através do cumprimento de emissões. Então, galera, com certeza o cartão de crédito Neon está surpreendendo muitos clientes. Muitos clientes que estão há quase um ano sem movimentar a conta, sem abrir o aplicativo. Quando foram reinstalar o aplicativo, tinha lá disponibilizado um limite bem interessante sem movimentação. Como foi aqui o meu caso. Eu tinha praticamente dois anos de conta e quando me deparei tinha lá um super limite liberado para mim. Vou deixar na descrição do vídeo para você conferir, se você não viu. E também vou deixar na tela final para você conferir como foi a minha situação em relação ao Neon, galera. Após dois anos de conta, foi liberado para mim um limitácio. E antes de finalizar, me conta aqui abaixo. Você já tem a conta digital Neon? Possui a função crédito do cartão? E qual foi seu limite liberado? Deixa aqui abaixo, tá bom? Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. Qualquer dúvida, comente aqui também, que assim que possível estarei respondendo cada um de vocês. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e a gente se encontra no próximo vídeo. Um forte abraço a todos e a gente se encontra no próximo vídeo.